Bom, para quem não conhece isso aqui, são as órteses que trabalham o pulso, mantém o pulso que hoje nós vamos trabalhar exercícios para ficar forte a gente fez alongamento, mas o meu foco com ele é fortalecer é cadeira normal, ele não precisa usar a cadeira dele, porque não dá para se movimentar ali então, como eu uso música para tudo, vou colocar uma musiquinha aqui vou passar os movimentos para você mas vou ficar aqui, porque você vai estar sentado você vai ver os movimentos, só para o aquecimento, para dar aquele calorzinho no corpo eu não trouxe o meu som, cara que não ia dar vamos fazer um alongamento? Estica lá em cima é sério? é sério isso, aí só se pôr um pouco para frente que eu vou dar uma esticada aí aí olha só peraí, deixa ele dar uma esticada na hora aí, respira e assopra respira e assopra respira e assopra isso ombro só para puxar só que assim, ele tem um alongamento tão bom vai apertando meu ovo, ó tá, né? porque já foi no máximo aí, sobe aí tá sentindo a longa sempre isso dá aquela respirada aí, de novo muito bem troca de braço vamos apertar o vovó primeiro aí aí muito bem aí, sobe muito bom na realidade, gente como ele tem a flexibilidade muito boa é mais que o músculo saber que a gente vai começar a mexer, entendeu? só para isso mesmo estica os dois braços lá na frente, lá no pé, lá embaixo isso respira fundo assopra isso, de novo assopra mais uma aí assopra pode subir isso puxa o pescocinho para o lado a gente tem que dar uma alongada nesse pescoço também aí troca de lado isso tá puxando a pele não, né? não vamos aí vamos para baixo aqui é o mais rígido, tá? pega um pouco mais embaixo respira respira aí, de novo sentia dar uma alongadinha pelo vinho? não não, né? vai ser mais ruim do que o outro põe a mão na cabeça e puxa para baixo e fecha bem os contoveiros gruda os contoveiros um no outro não dá por causa da hora senão a rua vai amassar ah, não, isso vai se amassar, né? eu tô aqui, tô esclareindo que bom muito bem só movimentar o braço vai lançar ele assim isso mais rápido isso um minutinho só, tá? se cansa, paga e começa de novo cansa, paga e começa de novo como a gente não pode pular não dá para mim fazer um aquecimento tá aí, ó tá? tenta, sai e volta sai e volta isso vou mudar, tá? puxa para cima isso soco para cima tenta seguir esse ritmo e lembrando da respiração precisa o máximo que você conseguir tem que forçar o músculo nisso porque se você vai na sua zona de conforto não dá aquela aquecida aquela suadinha que eu quero dizer então vai até onde ele não está lá controla o ponto de estalo ah, você se me perguntou dá a hora para frente vocês me perguntaram um dia desses nossa, Mário meu braço estala toda vez que eu faço movimento devo deixar estalar? não, não deve tá? não deve joga para baixo mais que o abdômen tem que segurar o braço exatamente porque eu mostrei o braço para cima e nessa de botar o braço para cima é a abdômen e coluna que a gente está trabalhando só mais um pouquinho isso, ó agora volta para frente de novo agora você vai fazer o movimento como se fosse volante, ó isso isso curtinho uma bolinha de menininha isso, isso 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 não, não vou fazer isso agora vai, volta mantém então estou? não isso, deixa tem que fazer a atenção é está segurando bem me dou bem para poder manter a sustentação aí, tá bom relaxa de novo deixa eu pegar uma cabeça eu já estou fazendo uma oração né, que você entendeu deixa eu pegar essa cabeça aqui eu achei que ela estava meio mole mas essa aqui tem uma maçada pronto, sentei bom, segurando a frente vai puxar isso isso aí puxa 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 você está mantendo o cotovelo na linha do ombro aí, que é o mais difícil não é o abdômen não o ombro segura bem, né é o abdômen em coluna que é justamente o que a gente tem que trabalhar vai 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 agora você vai subir subir e descer vai vai isso vai tenta puxar esse bico para trás, tá? só um pouquinho deixa eu ver o negócio a contração, lembra? puxa aí isso tem que deixar duro não pode deixar a barriga mole segura aqui segura aqui roda pequenininho aqui roda pequenininho aqui e roda pequenininho eu sei isso a gente não gosta contrário, contrário primeiro pra fora se não aquecer, machuca, tá? você sabe disso por isso que tem que fazer dá pra tecer fazendo não você começa com um quilinho não gosto, não gosto que é de boa vai lá pra cima olha, já começou a negociação aqui vai, filho mais alto que você conseguir isso isso aqui dá tá, mas ela está lá não deixa está lá não deixa está lá não deixa está lá não deixa está lá balança então pequenininho de novo respira pelo nariz açoca pela boca quero ver mexer sai um pouquinho de suor agora tá começando a brilhar vai só mais um pouquinho chega, tá bom de cima não, senhor calma que a gente vai continuar só mais um pedaço deixa eu ver vai puxar em cima pra trabalhar as costas vai subir desce puxa lá espera, espera segura o braço lá em cima já vai, puxa não dá pra fazer a minha postura não, tá ótimo tá ótimo já está mexendo de o que? vai 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 eu nunca gostaria com esse nome eu sei ah, mas na bicicleta até que era bom não era? na bicicleta era pronto aí agora o braço frente volta vai isso vai força separa a mão da outra não rouba não eu estou dando uma olhada numa coisa e te roubando olha essa empurrando a outra olha olha essa decociação é complicada vai vai bora tá acabando ela não chega dentro é só faltaria é uma sequência que tem que seguir o filho eu não sou fólo que existe não sei que eu ia negociar nada aqui não 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 eu ia negociar não porque você não pode fazer esse caminho eu adoro uma negociação eu sei eu não negocio a gente negocia outras coisas tudo tem que negociar tem, mas agora não dá toca e volta deixa eu ver só mais um pouquinho deixa eu ver vai última vez volta pra frente tem uma mexidinha já já tem uma mexidinha tá bom tá maravilha respira vamos começar o exercício mesmo tá ó eu vou fazer assim Pedro começar com os dois ó depois a gente vai fazer um lado e depois o outro não resta o lado de outro tá segura as duas nós vamos fazer quatro movimentos para a mão é indo muito sentado você prefere ir como? peraí vai se sentir um versículo melhor deitado deitado né não mas eu vou fazer então bichets primeiro as custadas vai custar na frente tenta seguir o ritmo vai isso pera deixa contar esse negócio direito certo será que não é melhor fazer a pé a falha? vai o que? não é melhor fazer a pé a falha se você conseguir sim ok vai enfim o que que ele perguntou? fazer a pé aonde pode dar a falha a falha quando estica muito você faz força para puxar quando chegar nesse ponto automaticamente vai ficar mais forte mesmo isso vai e volta vai e volta assopra, respira sete só mais um oito vai voltar rápido viu Pedro sinceramente de novo eu achei que estava pior não está não aí fica só no curtinho 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 puxa 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 a barriga para não mexer tronco isso tem um negócio para apoiar o cotovelo aí ou não? não tá bom né aí devagarinho só estica deixa não 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 mas calma que vai falhar nós vamos fazer outra sequência abre para fora puxa grande é que eu não apertei muito não? não acho que tem uma ponta aguda aqui quer ver vamos lixar isso depois tá? é é vamos lixar isso tem lixadinho aí Mário? não vai lixar é é vai lixar o que? vai lixar um pedacinho da ordem que está realmente podendo cortar ele aqui bom ele pediu para cortar segura para fora tá? só isso não vamos chegar totalmente a falha não tá? isso puxa é o que você gosta pode ser também aquele negócio de ralar pé é até melhor vai passar castanho não vai é só lavar a bebona isso Mário mais ou menos esse lado aqui vai dar é porque está quedando mesmo tá? vamos tirar aí então isso eu tiro todo sabia? tá tá ele sai sim só para acusar embaixo mas aí a escola vai ela se mata e mata eu também olha aí gente olha eu para resolver a coisa vou procurando ele também mas essa cadeira a gente não pode fazer isso na realidade a gente está com uma cadeira até sem conto sem nada essa daí para avisar para a gente mexer que é a próxima aula que é da escola também? não essa é a escola ah então essa daí a gente pode fazer o que a gente quiser vamos tirar esse negócio deixa eu vou dar uma raspadinha aqui na hora olha a bola ali não dá para colocar não é o negócio é indo direto é aquela coisa é realmente ao vivo mas ela não está liberada se eu liberar Pedro vai vir muita gente conversar até aqui nossa nossa como eu tive o prazer de conhecer como pai olha aí está bom já né maravilha está suando olha minha mão soa sempre não sei por que minha mão ficou nem inteiro suando ah é tem uma explicação eu não lembro qual é não eu preciso lembrar eu conversei com o médico uma vez sobre isso pode estar frio tem o calor as vezes a minha mão no frio ela sua demais minha mão no frio a minha mão está frio no calor está estando direto agora a gente pode usar o condimento calma vamos fazer com o de dois a gente está parando acaba dando uma esfriada e aí está pegando ainda? está bom? maravilha ó vem 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 tem que esticar até lá embaixo tem que esticar tá? e aí gente tudo isso aqui que a gente está fazendo hoje qualquer pessoa pode fazer não é exercício para o Pedro é exercício igual para todo mundo isso tenta manter o ombro travado lá para trás só braço só braço todo esse movimento estou mexendo aqui mas não é só aqui Pedro é em tudo está em tudo está o abdômen trabalhando está o ombro trabalhando está as costas trabalhando entendeu? não estou contando repetição a gente está indo quer dizer não estou deixando ele ir até o máximo do cansaço tá? vamos trabalhar um lado depois do outro que eu perdi dois quilos vai só mais um pouco não chegou nem a começar a cansar né? não gente olha eu tinha uma complicação com ele lá na musculação porque para para ele entrar em ponto de cansaço era muita repetição que tinha que fazer ele estava preocupado já está começando a ficar vermelhinho olha lá está dando né? então vai vai até até porque hoje a gente está começando de novo depois de dois anos e meio eu conheci o Pedro ele tinha 15 anos só agora já está com quase 18 mentira 18 está fazendo 18 para ter uma quinta-feira aí ela faz a terça a questão de gêmeos aí ela faz meu deus agora eu entendi ela faz a voz primeiro meu pai faz dia assim a Adriane dia primeiro ah é? olha que delícia eita vai ter muita festa muito boa mas cada um no seu na sua casa cada um no seu galho está bom Pedro está ótimo está bom Pedro está ótimo vou descansar tem que pegar um pouquinho o dedo não vai medir está pegando ainda? mais um pouquinho é? dá para diminuir um pouco mais mas ele pode diminuir demais entendeu? tem que ter um limite aí solta o braço então assim um pouquinho deixa ele relaxar um pouquinho já começou daquela mexidinha está já vendo? depois olha nos vídeos eu vou mandar os vídeos antigos ok ah não ali naqueles vídeos eu só filmei o comecinho eu não filmei depois é mas a gente vai fazer sempre o bruxo é cria como se fosse uma sequência para todo mundo poder se apresentar ó ainda no vinho você está puxa de lado assim um lado depois o outro lembrando que ele está com a barriga e lá atrás deixa eu passar um pouco aqui o negócio já deixa eu ver como é que está isso é aqui sabe o que a gente pode colocar? uma borrachinha tem um negócio para colocar tem não não aqui tem um negócio que a gente pode colocar e colar aí na parte aqui eu trago isso para você achar uma borrachinha fininha isso lembrando que é para esticar todo ele e deixar ele subir é do lado isso não devagar estica e volta isso vai um pode ir mais rápido dois três isso quatro cinco e a respiração a solta respira sete oito vai lá um dois três olha um pãozinho francês aqui vai oito eu me perdi ainda bem que ele conta tá pessoal não quer quando a música está magnífico já me perdi vai 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 só mais um pouco vai não dá mais não deu para e tá bom maravilhoso não sei se essa mão vai vir muito será não sei se não também ó se doer a gente tira essa óleo deixa ele esticar o máximo que você conseguir isso bem lá embaixo vai esticar o máximo esse aqui é aquele que tinha problema lá que se esticasse muito e não voltava ah tá é esse né que deu vai isso vai ah aquele lá tem mais resistência né vai força vai 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 será que o máximo que você não pegasse foi meio de quatro quilos eu acho naquela hora tava pegando bem Pedro vai 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 só mais três um vai dois respira a gente tava muito bem aí vê essa fecha quer dizer juntamos duas coisas eu não aguardo lá na outra academia eu tava continuando é eu sei ó aí vai a pandemia tem que parar né mas agora a gente tá em ordem frente só tá mesma coisa até chegar na forma de cansaço deixa pesado aí vai isso é eu vou focar hoje nos bíceps deles não vou fazer o ovo eu posso ter que ter pra gente fazer sim eu não sigo aquela sequência é um músculo grande e um pequeno eu vou fazer dois pequenos eu faço não sou não deixa fazer pêndulo não deixa fazer pêndulo tá senão você rouba aí tem que fazer o músculo sentir que o negócio tá puxando não der mais tem que falar travou? calma aí deixa travada vai é uma travada que quebra fibra pra crescer nossa Pedro eu achei que tava bem mais caquinho sinceramente eu não achei que eu fosse pegar os dois quilos nossa mas aí também se tu acabou não mas porque sabe o que que acontece quando a gente terminou seu músculo tava olha tá ficando vermelho seu músculo tava maior e você fazia sequência grande aí quando eu cheguei aqui que eu vi que o músculo tava menor eu falei não tá vou com calma o que mais? não precisa ter muita calma vai isso vai isso não tá sendo a mesma contagem de um lado pro outro tá porque ele tem a musculatura assimétrica então não tá entendeu? o que que é assim? eu percebi eu tenho uma força desse lado aqui do bíceps do bíceps no lado do bíceps da parte de perna aí força, força é isso aí aí a rizona vamos de triste aqui, tá? eu sei, mas tem que fazer tem que fazer eu acho que eu vou te ajudar vamos pra um pio, tá? não tem como, tem que fazer aqui essa aqui tem mesmo nem quando a gente tava fazendo que esse o que te melhorou é cara, o bíceps é o músculo é o músculo sábio de todo mundo vai, sobe força e se eu não vou tirar e tá sem nem sem oi, bonitona vai nem sem vai temos que fazer entrevista eu e você no seu canal qual é o seu canal do Instagram? tá Instagram tem que pagar isso eu não tenho então fala isso aí é Valor Jovem ali ah, Valor Jovem é Valor Jovem é Valor Jovem arroba Valor Jovem gente, acessa lá me roubou, né? me roubou não, roubou olha, aproveita que eu me distraio vai, Pedro nossa, triste vai pra mim também o mínimo arroba Valor Jovem não, mas não é muito maravilhoso arroba Valor Jovem gente, Valor Jovem vai lá vai aumentar a produção de conteúdo mais pra frente faça isso quanto antes por favor você fala muito bem você é bonita maravilhosa enorme de alta força ai, preciso mandar parabéns pra Denise eu não mandei ainda menina eu eu vi a Bela pela primeira vez ela não acabou ainda tá ela tá ela tava bem magrinha ó, agora Pedro eu vou segurar seu braço aqui e você vai jogar ele pra lá pra fora não, pra fora não, pra fora pra que que é isso? pra tríceps também pra cá pra cá força isso 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 aí pra tríceps tem uma coisa eu não consigo esticar porque meu músculo do bíceps ele trava então só força força vai força isso 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 ó aí vai quero aguentar vai força se quiser alongar se quiser alongar ele também dá pra alongar não, eu vou alongar mas faz força sai desse do ângulo de força já aí aí isso aqui estimula a musculatura tá tá bom tá bom eu acho que não tá fazendo nada você não sente mas dá pra ver ó o músculo empurra ó lá nem sei se eu tenho o músculo nessa parte se não mexia tá doido vai é claro que tem vai aqui e sobe aí ó é o músculo do tríceps que faz o braço fazer isso desse jeito aí eu tô parecendo sabe aquele boneco do povo e se eu já fizesse de boneco de povo não dá não vai Pedro vai força força pro lado não deixa ele subir aí 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 sim agora para no meio e sobe 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 ele trava essa parte da frente e ela vai pra trás mas tá bom eu tô vendo mexer o tríceps se eu tô vendo o músculo subir aqui tá mexendo vai aí vai vai mais tira da minha mão aqui aí aí olha aí ó vai aí continua isso continua daí tá sentindo mexer não ó gente aí ó que bom alonga aí alonga aí peraí vou segurar meu ombro não é dá mais um que isso tá gente mas pode ir vai ai calma Pedro o bíceps dele puxa o braço aí tem que dar aquela alongada sentiu e aqui tem que ter assim muito cuidado porque se nessa posição que eu tô mexer pode machucar então isso não é pra fazer em casa tá gente é eu e ele só aqui vamos fazer só um pouquinho eu não ia fazer pras costas que nem pro ombro mas eu vou fazer pras costas vamos fazer pro ombro pro ombro você quer? então vamos deitar no chão não aqui dá pra fazer aquele estilado é dá pra fazer de lado dá pra fazer frente dá pra fazer frente também metem lá não será? nem sem peso? ela não rende o direito sentada então vamos fazer as laterais e a gente deita se lateral já não rende o direito também vai aí isso isso não deixa bater isso não deixa chegar nesse estalo aí aí ou então passa do estalo fica aí em cima aí ou é isso ou não deixa chegar no estalo o que incomoda não dói né o estalo ou dói o que é isso tá pegando tem o osso a mais aqui nesse braço é uma saliência do osso não não é o osso a mais como assim o osso a mais o osso a mais é verdade eu não acho que é o osso a mais tem a posição lá que eu não conseguia fazer isso ele se pediu erro é uma saliência aqui não é o osso a mais é o osso a mais é uma pontinha tá pegando aí só que vem de lá de cima é verdade o importante é que você graças a deus tá mexendo o braço vai pedrão sobe pronto vira virado aí virado é que aqui não dá por causa que ela daria Justiz não tudo wait ele tá travado ele tá saindo um por cássico não ele segura Hold on Não, não é louco, só sobe a cabeça e sobe sem peso, vai e volta, isso, isso, força, aí, isso, tá ótimo, sem peso, vai e volta, isso, até fazer aquela fachada, tá bom? Isso, força, 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 isso, aí, esse mínimo, gente, esse mínimo que ele tá fazendo, é isso que eu falo, que eu sou otário, tá? É isso que eu falo pra vocês, Mário, meu braço não sobe muito, ou tipo, eu tenho um braço que sobe mais do que o outro, o que eu faço? Faz os dois, cada um no seu limite, o cérebro trabalhou os dois, ó, vamos tentar esse, sem peso. Aí sabe o que eu acho que vou te falar no, lá no religião que eu fiz, que é uma modificação no cerebelo. Deu? Uma alteração no cerebelo. Precisa entender mais, mas essa alteração mexe em alguma coisa? Tons musculares... Diminui ou diminui, né? Não sei, e também no equilíbrio. Bom, depois da cirurgia, outra coisa vai mudar, porque o cerebelo também vai ser mexido. Não sei. É lógico que vai, quando você ficar na porção reta, seu cérebro vai começar a se realinhar, inteiro, sempre. Só que mantém em cima, 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 cima. Isso tudo, gente, libera a endorfina, libera a adrenalina, mesmo sendo pequenininho, mesmo sendo um movimento curto, mesmo não tendo o pezinho, dá pra fazer tudo, tá? Tem um celular tocando ali. Tem um outro tocando lá? É. Deixa eu ver se ela tem. Não, é o nosso. Tá bom. Vai. Vai em cima, deixa descer, deixa descer. Roberto, vem desligar o seu celular. Não precisa desligar sozinho. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Ah, é alarme, Mari. Tá às três horas da tarde. Isso. Vai. Vai em cima, o máximo que você consegue, sem deixar descer muito. Isso. Isso. E quando você faz o exercício, melhora todas as outras funções. As funções fisiológicas vão melhorando aos poucos. E manter a gente um pouco mais calmo. Assim eu espero, né? Você vai. Você tá rendendo. Deixa ela. Vai estar lá no canto dela trabalhando, você tá no teu. Ela tá inscrito. Espero que você fique mais calmo. Tá? Cruza. Empurra pra lá. Isso. Vai pegar aqui. Só que mantém lá em cima. Isso. Mas fechado, próximo de você, assim, ó. Aí, quase se entorcando. Aí. Isso. É como? Eu quero assim, ó. Diagonal, olha. Se sentir essa região daqui. Pega um pouquinho mais pra cá, ó. Pura. Pura. Aí. Aí. Isso. 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 Quando soltava. Aí vai pro outro. Não tem que ser da barriga presa, tá? Mesmo que ela esteja lá atrás, você pode... Não tem tanto tempo, então, né? Eu vou acabar colocando pra parar ao vivo, não é? Não. Ai, Pedro, não. Olha, ainda bem. Tá ao vivo, tá? Só não tá aberto, eu não vou cortar nada. E se eu cortar? Imagina, você vai imitar. Não vai imitar coisa nenhuma, vai. Segura lá. Porra. Isso. Se eu imitar a gente borra a câmera depois Quem vê viu Mas tá enjoado não, né? Não, mas Graças a Deus Eu vou ficar apertando, mas ele dá uma subida Ah, é? Ah, é verdade As suas vísceras estão posicionadas em lugares Diferentes Diferentes do nosso Verdade O bom é que quando ficar reto Tudo vai pro lugar Não tem como Vai Mais alto, mais alto se deixa Aí, isso Tá sentindo aqui? Uhum Fazer sentar, deitar, quer dizer? Vamos Pra trabalhar Peito também, já aproveita e já faz peito Cadê as colchonetes? Será que estão aqui atrás? Bom, nós vamos deitar pra ele poder fazer peito E um pouquinho mais de ombro Tá? Pega esse aqui Olha, você criou uma técnica pra você Você podia estar fazendo Mostrando essas pessoas que poderiam fazer também Olha aí, ó Ele fez uma alavanca Uma alavanca ali com o braço Na perna Pra poder alongar o bíceps Quem quer, querido Se vira, tá? Cadê? Alguém vai ter alguma desculpa pra se exercitar Ou vai ficar parado aí? Não faz isso Nossa, que boa técnica essa, viu? E alonga na machaca de braço com a própria perna Não, tá no outro Você não alongou o outro? Não, não Não alongei o outro porque eu não tô sentindo necessidade Mas tá faltando Uma outra parte Pera aí Colocar assim Pra vocês verem Como vai ser a postura que ele vai fazer Tá? Já que você já tá assim, Pedro Você vai pegar esse braço Vai trazer E vai voltar Vai Assopra Respira Isso vai pegar a parte inferior do peito Sopra Isso Quer pôr um pezinho aí? Tô vendo que tá tão fácil esse negócio Segura eles dois aqui Aqui Calma aí Calma, meu amor Solta Isso Não deixa descer demais Vai com calma Aí Isso Assopra Respira Assopra Respira Isso Sopra Respira Isso Cansou Para Assopra Quando vê Respira Quando vai Olha o suor Gritando Olha o que eu queria Suou Vai Da fome Vai comer Comida Que eu quero Eu tô precisando Que ele coma Vai Isso 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 aqui é a cadeira Que ele usa E tem as óteses dos pés Que a gente coloca Mas em breve ele não vai usar mais nada disso Vai Nem cadeira de roda Nem nada Isso aqui é o estalo do ombro É o colchão É o colchão, né? Oi Você tava fazendo esse barulho? É Agora Vai e volta Espera, descansa um pouco Vai e volta Vai e volta Traz na linha do umbigo, tá? O pezinho E olha pra frente Não tô olhando pra trás, não Porque senão vai importar o movimento, olha Se você fizer olhando pra cá Isso Não, eu vou deixar nas duas mãos Um só nas duas mãos Mas vamos fazer o teste colocando os dois, tá? Você subiu os dois, como a gente fazia antes Vai Vai, tem que arrumar a mão nessa Aí Pronto Junta daqui Estica e volta Dá? Isso Junta Vai Isso Aí É isso Vai, volta Espera, não vai dar mais Ô Eu preciso segurar minha cabeça, senão ela vira Então vai Isso Isso Aí Acabou, meu algão Acabou te matando Estica o braço lá pra trás Respira Respira A sopra Respira A sopra Isso Respira A sopra Você vai fazer antes Sem peso Pra mim Esse aqui, ó Nossa, perto do que eu tava, perdi bastante, hein Eu falei Mas vai voltar Mas vai voltar Porque a memória celular está aqui E está na célula Isso Ah, vamos pôr peso aí Mas isso aqui está travando Trava aqui, ó É porque chegou no limite Não, não, ele não deixa eu subir o braço Ele segura Ah, mas a gente vai trabalhar o alongamento no finalzinho da aula, tá? Sem problema Quer pôr peso ou não? O que você acha? Eu posso pôr, mas Relaxa também Ele não deixa eu sair Não, não tem problema Só esse movimento que você está fazendo aqui, o músculo mexendo? Eu vou fazer um pôr peso também É, então prende mais a barriga Segura aí Porque o bicep... Vai Isso Ó, ele tá travando Não consigo levantar Não, mas o movimento tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Mantenha curtinho Foi, foi Foi, só Ó o músculo respondendo Tá ótimo O que a gente quer está acontecendo Vai E o que a gente quer? O músculo mexer O músculo responder Se o músculo não estivesse respondendo Seu braço... Não sou eu que estou subindo o teu braço Seu braço é você Entendeu? Só estou equilibrando ele Então o músculo está respondendo Isso Força Lembrando que eu não conto Não estou contando os movimentos dele, tá gente? A gente está indo só Até o ponto que ele cansa Tá? Porque no caso dele Essa técnica é boa Aliás Em todos os casos Você faz até O máximo que você aguenta Existem aulas que a gente faz assim também Até tipo o músculo Falar Não dá mais, cara Tem que parar Vai Trabalha o abdômen também Ó O abdômen mexendo É tudo isso que eu quero É tudo isso que eu quero Não chega não? Tá bom já Tá bom já, Pedro Tá muito Chega Olha aí, viu? Tá tudo vermelho Tem que ir pra... Tem que... PUSH Peça a boca Isso não vai muito, hein? Não Mas a gente vai... Voltar a longa Mais um pouquinho Segura já tão com a boca Tá, queixa Só não vai me dar um beck-neck aí Deus me livre, peraí Aqui Tá bom Tá bom Vamos esse agora, tá? Segura Isso, vai Não, abre Pra fora, aqui Isso Isso Vou segurar isso Mantenha lá em cima Isso Tá segurando bem, né, Pedro? Ah, eu vou trazer uns outros pezinhos pra você Vai ser melhor do que esse Tá pra chegar na loja Viu, gente? Vai chegar um pezinho diferente na loja aí Aí eu vou trazer pra ele Pra ele ficar pra ele aqui, pra ele usar É um pezinho que se encaixa na mão Ele não precisa nem segurar Ele encaixa na mão, já viu? Dá um redondinho que a gente encaixa a mão dentro dele É um peso mais ergonômico Pra segurar mesmo Porque às vezes a minha mão fica tão suada Mexendo nisso Que eu quero fazer o movimento, não é deixar a mão aberta Com ele dá Ele fica preso na tua mão Ó, meu braço cansou e o dele ainda não Isso Curto Isso Mais aberta aqui Agora a fazenda é mais comprida Desce até lá embaixo Vai e volta Isso Dois Três Cinco Seis Aí tá de dentro Não deixa bater Abre mais Aí E aí Tá bom, tá bom, tá bom Relaxa Joga aqui pra cima Relaxa bem Respira fundo Respira fundo Aí De novo Isso Mais uma Aí Isso Meu Deus do céu Vendo você assim Você tá enorme Ó Vamos fazer um pouquinho de abdominal só, tá Vai trazer Só pra fazer força não é pra subir Não vai subir Vou fazer aquele abdominal Segurar o Abaixar aqui a costela Pode ser Pode ser Aí você respira Um minuto é muita coisa Não Segura o respirão Não vai Você conseguiu Abaixar ela bem assim Você tem o controle dela Gente, ele tem o controle do osso dele É muito incomum, Pedro Ele consegue fazer umas contras Olha que lindo Hum Deixa eu ver como é que tá Ótimo Isso Isso Esse abdominal Gente Trabalha muito Pra você que tem uma dor forte na coluna Que fica no chão Quando vai pra fazer o abdômen Ele tá O abdômen dele tá travado Ele tá fazendo abdominal pela respiração Esse abdominal Existe Mas essa técnica aqui Ele que criou Tá E dá Você que criou Eu só segui Então assim Se eu tiver um outro aluno Com uma condição semelhante Eu já sei o que fazer Aí eu vou chamar o Pedro Pra me auxiliar E Pedro Vem que vai ligar comigo aqui Essa situação Vamos fazer só mais uma dessa Mais duas Não dá pra fazer Mais duas dá Respira bem fundo Assopra bem fundo Isso aí Dá uma descansadinha É isso Vamos lá Calma aí Deixa eu abaixar pro meu dedo pra você Tá Aí Vai Só vou manter Isso Esse Isso que a gente tá fazendo agora A gente vai fazer depois da cirurgia também Você vai trabalhar bastante a musculatura abdominal E isso que ele tá fazendo aqui Tá trabalhando toda a musculatura daqui de trás também Tá gente Encolher o abdômen É como se fosse um cinturão aqui Deu? É um minuto Eu não contei um minuto não Então vai até o Até o que você conseguir Isso Tomara que você sinta umas doezinhas de músculo Sabe o que eu tô dizendo isso? Que se sentir doezinha de músculo Significa que Deu uma rompida aí nas fibras Aí Claro Vai criar Mas eu acho que vai sentir um pouquinho Mas foi difícil pra eu conseguir fazer ele sentir Dor no músculo Viu? De ter De fazer exercício Foi fácil não Foi bem difícil na realidade Aí eu perguntava Tá dolorido? Não, não tô sentindo nada Aí ficava tão triste Nossa, quando eu peguei corona Eu torci tanto Que doía, né? Minha morrida ficava o dia inteiro doendo A gente nem falou disso Mas ele pegou A Mari pegou A Mari ficou internada Quanto tempo você ficou internada, Mari? Dois vezes Acho que 11 Mais de 20 dias Logo no começo, assim O ano passado Em março que você pegou, não foi? Foi Março 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 Gente E assim O tratamento que foi feito pra ela Não tinha cloroquina Não tinha nada Tinha só os medicamentos básicos De resfriado É... Xarope Que era o vibral Não esqueço nunca É... Antigripal Um tipo de antigripal Ela também tomou um pouco de antigripal Ela também tomou aquele ensure Ensure Que foi um alimento muito necessário pra ela Ela não teve sequela Graças a Deus Nenhuma O Pedro ficou com problema no paladar e malfato Mas vai embora E o Ricardo Claro que vai Vai sim Pode passar Marinho Não vai aparecer não E o Ricardo Que é o maridão É o Ricardão Da casa dela Também pegou E ele sentiu uma certa fraqueza Vamos dar uma alongadinha rápida Uma certa fraqueza Ai, falta mais um Uma certa fraqueza na musculatura Então assim Fazendo exercício tudo vai voltando ao normal Você vai ver Eu perdi Quando eu peguei corona Eu perdi mais de 5 quilos em uma semana É... É quando a gente Quando minha mãe me falou Olha, ele emagreceu muito Mas eu falei É, deve ter sido por causa mais do corona mesmo E outra Não tá alimentando direito Por causa do cheiro E do gosto Aí fica difícil de querer pegar massa, né? Mas eu vou ver agora Com os exercícios Se isso vai dar uma melhorada Nada é comprovado A gente vai saber No dia a dia Que a gente for fazendo O exercício Se vai mudar Se não vai Se vai sentir uma diferença Na vontade de comer Se vai abrir mais apetite ou não Tudo a gente vai Sabendo Eu também Quando tá mais frio Assim não consigo Ainda é direito E eu também tô Acordei hoje Com um pouco de dor de cabeça Mas você tá com dor de cabeça agora? Você tinha que ter me falado, né? Mas aí não ia fazer Não, eu ia fazer Mas aí eu faria com mais calma, né? Ai, Pedro Olha, vou te contar, viu? Mas você tava com dor de cabeça Será que não dormiu direito? O que você acha? Não sei, tem dia que eu acordo com dor de cabeça Pode ser muito tempo jogando o jogo, tá? Aquele olho cuidado na tela Não, eu não joguei ontem Só pra finalizar essa nossa ginástica Eu só vou dar uma alocadinha na coluna Ontem eu nem joguei Então não é jogo, não Não, né? Não Só pra dar uma Lembrança neste corpo Que tem que se alongar Coisa simples Deixa só essa aqui Essa vai pro lado Aqui Isso Tá doendo alguma coisa? Quadril Então não tem inflamação aí, entendeu? Não tem que fazer nada Com nada Não vou falar nada Mas não tem que fazer nada Tá ótimo? Só isso que a gente tá fazendo Certo? Muito bem Deixa eu fazer uma outra Uma outra técnica aqui Essa trava aqui E essa vem pra cá Olha, eu falei que ele tem um alimento bom Pra baralho É baralho que eu falo agora Tá bom, hein? Aí Pode ir mais Eu tô vendo que o negócio tá Nossa, eu tenho que viver Ah, deixa a força Porra, isso te ocorre lá Aí Uh É por isso que eu treino É por isso que eu treino Vamos só subir O tronco Vamos lá pra cima Aqui Isso Fica assim Vai Isso Respira Ah Isso, de novo Pode ficar mais Eu não posso ser não Você tá muito grande, cara O meu tamanho Eu tenho que eu parar De te puxar aqui Aí, tá bom Tá ótimo, Pedrão, por hoje Não, vamos dar um pouco mais O bíceps Quer? É Então vamos deitar Isso, peraí É o seu celular, esse é? É Não, fazer aquela técnica que você fez Aqui Segura aqui, segura aqui Cortes e até melhor Pode empurrar Ah, não tá dando pra vocês verem Do outro lado vai dar pra vocês verem Não, não, não Segura aí Segura aí Empurra o ombro Deu? Pode empurrar o ombro Aí Aí Como o bíceps dele O músculo puxa A gente tem que alongar Dá uma sensação boa, né? Não sente quando estica o músculo? Aham Só dói um pouco É Parece que a gente tá se expirizando Na realidade, né? Aí, vamos fazer do outro lado Deixa eu ver como é que é Vem mais pra cá Aí Eu posiciono a mão dele certinho no chão Aí eu apoio no pulso Ele faz uma alavanca E eu abaixo o ombro E aí dá pra esticar Tá vendo? Olha lá Sem ser tão agressivo Entendeu? Não gosto assim É Se bem que Ele já achou um jeito De ele alongar o braço dele, né? Tá alongando, Pedro? Tá, olha aqui Você já tá alongando ele De uma forma maior Ótimo Tá alongando onde é mais Onde mais precisa Quer fazer mais alguma coisa? Ah, sim Esse aqui da perna Que engancha Ah, tá O alongamento posterior de costa Gente, eu ponho esse ângulo dele aqui Porque ele tem tanto alongamento Que senão ele não vai sentir Entendeu? Não é pra vocês fazerem assim em casa também não, tá? Agora faça mais um pouquinho Pegou um pouco Isso Aí sente bem alongado Essa região aqui, gente Chama-se lipsos Esse músculo aqui Quando ele tá travado Você sente dor na coluna, tá? Muita gente acha que tá com erna de disco Com problema na coluna E na realidade não está O problema é que tá Esse músculo daqui de baixo Esse que fica aqui O lipsos desse lado meu aqui É bem travado É? É É por causa da junção Não, é por causa de Também E também quando Eu lesionei o joelho Ah, é Você ficou com medo de mexer aqui É Mas qualquer uma ficaria Joelho é um negócio tão sério Ó Realmente Ele sobe bem menos Tá puxando? Tá Tá, né? Aí engancha essa perna mesmo Aí Maravilhoso Maravilhoso Acima da articulação Tá, gente? Acima Abaixo não dá Senão você não vai alongar É É, a gente tava com mais alongamento aqui na última vez Seu pé já tava encostando aqui, não tava? Acha Tava Tava, tava sim Os dois tavam Os dois tavam Nossa, empurrar pode É, mas eu não vou empurrar muito não, Pedro, ainda Vamos com calma Mais algum Quer fazer? Da coluna Virando, né? Peraí Puxar essa perna pra cá Não, não Não, não Esse Aquele outro Ah, da alavanca? Ah, esse aqui Esse aqui eu fico Ah, é pra cá Que tem que vir, né? Não Não, é pra cá Fica aqui Os dois joelhos Pode ser aqui E o outro Tira sorte Essa puxada, gente Eu vou fazer agora Nele Também não é pra fazer em casa, tá? Porque Bom Até pode Se você se encaixar direitinho na pessoa Se ela tiver uma lordose É lordose, né? Não Isso não é lordose Escoliose Muito acentuada Dá pra fazer essa pegada Pode ser o ferro, gente? Não, a outra não precisa Não? Coloca os dois joelhos aí Os dois aqui Que aí eu arrumei O jeito é melhor E puxa Ah, é isso? Não, não, não Pronto Pode soltar Aí você coloca Agora As suas mãos ali na Na mão Aqui pra empurrar Ah, tá Que aí eu tô segurando Meu corpo aqui Pra ele não sair Entendi Peraí Senão vai machucar teu quadril aqui Não entendi Puxou, né? Pode puxar mais que a outra mão Aqui Não tem muita força não Peraí É um joelho só aqui É Aí Aí Vai um pouco mais pra cima A mão que tá indo lá Aí Pode puxar Isso É da linha mesmo Não tá vendo o quadril não, né? É uma puxada forte, tá gente? Respira, Pedro E de novo Mais uma Aí de novo Vai mais Uh Não aguento mais Mais algum pra fazer? Tudo em ordem, então? Uhum É isso aí, chefia Tá com preguiça? Assiste o Pedro Que essa preguiça acaba Tá? Beijo pra todo mundo Valeu, Pedrão É isso